Força Força A nação está contigo Hoje eu ando em liberdade Pra cantar o que eu vivi Eis a força pra lutar Nunca mais eu desisti Angola está contigo João Lourenço Angola está contigo Olha o futuro Angola está contigo João Lourenço Angola está contigo Olha o futuro Seja bem-vindo João Lourenço Força a escolha certa Entre os milhões Força a escolha certa Entre os milhões Força 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 A nação está contigo Força 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 A nação está contigo Toda Angola Encoraja O presidente de Angola Força 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 a nação está contigo Força a força Nosso Angola vencer, Nosso Angola vencer, com o Empelar Nosso Angola vencer, Nosso Angola vencer, Nosso Angola vencer, com o Empelar Seja bem-vindo, João Loures, posta a escolha certa, entre os milhões Posta a escolha certa, entre os milhões Força, 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 a nação está contigo Força, 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 a nação está contigo